Não importa o que diga, essa empresa de gama filha da puta Eu te ligo em todas partes, olha o Palmeiras, eu sempre vou te amar Porco, canta comigo, nessa campanha eu quero sempre estar contigo Eu te ligo em todas partes, olha o Palmeiras, eu sempre vou te amar Não importa, não importa o que diga, essa empresa de gama filha da puta Eu te ligo em todas partes, olha o Palmeiras, eu sempre vou te amar Oh meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Vamos ver então, vamos amassar os grupos Vambora quem arruma o amassar aqui ó Pra amassar, vezes é três, quatro, vambora Sete, oito, três Vambora 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 Corinto Vambora 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 Pra quem acha que é palgino, essa hora não tem nada Mas aí é final Essa hora não tem nada É... Botão Vambora 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 Meu Deus de céu, misericórdia, Pai Vai com eles, こulesi Vai com a cosa Vambora Vai com a liberdade Vai com quem está na hora, cober teenage Amaz Vai com o prisoner Não deixe o cara chucar não, porra! Que cadeira, velho! Sai daqui, você, mestre! Meu amor de Deus, por favor, esse espaço não! Deixa a gente parar de mocinha assim, Luan. Olha só! Só a senhora! E o outro moço, o Mike e o moço ganha aqui! Vai, calma! Vai, vai! Boa, prega! Vai! Vai, vai! Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Eu não tô aqui, Luan. Vai, 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 vai! Apenas! 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 Vamos embora, porra! Vamos embora! Vai, mãe! Sim! Boa, amiga! O que é isso aí, amiga? Olha o Cássio! O Cássio é muito franqueiro! Olha o Cássio é muito franqueiro! Acabei de falar que estava com medo do microfone entregar a paçoca Entregou o gol Obrigada! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Ele estava sozinho e ia fazer o quê? Ele estava com quem? Calma, não adianta! Vamos! Será que não tinha ninguém lá na frente tentando tocar essa bola e o cara brincar? Não, não tinha! Não tinha! Até a pintura do Palmeiras! Aqui é tudo! Ele cantava Palmeiras quando se abriu a ideia Oi! Escuta! Tem toda a educação do seu telefone! Tem toda a educação do seu telefone! Tem toda a educação do seu telefone, hein? Quer ver? Que otário é otário! É meu pau, né? Que otário é otário! Que otário é otário! Os caras fazem umas fotos sem necessidade Não, otário é otário! Não, otário é otário! Tem toda a educação do seu telefone! O Sandrinho, a Bia, está de rosta para chegar, viu? Então você não te enxerga! A Bia não! Porque a Bia é para a Bahia! Mas o Sandrinho, entendeu? Ah, o Sandrinho será! Deve estar na Bia! Quando eu assistia que era tudo branco e preto! Nossa! Como você diferenciava? Porque aí aparecia o verde e preto, o branco e o branco! A Bia era o terceiro e o branco, o branco e o marco! Agora tudo quanto eu assisti! Você era tenso hein? Não é espaço não Palmeira! Que merda merda Você nem via a bola Nossa A sorte da bola era branca Olha o dedo no gozinho Telefone Eu quero vai É Bennett do Rony Eu quero vai Eu quero muito vai Eu quero vai Agora tá acontecendo mais rápido ainda Quem acertou ele por baixo Com certeza Calma mais É a vez do Palmeiras Vai 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 Porra Vai 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 A posa de bola é maior do Corinthians, mas o Flamengo tem 5 finalizações E o Flamengo tem 2, 2 para o mercado Mas o pior, o Rony é craque, joga muito, mas ele não olha a linha Ele é o jogador que mais tem impedimento no Flamengo Mas ele não estava impedido não? Ele estava, levantou Tem impedimento Ele não olha a linha o Rony Mas a bola é bem forte Ele é muito rápido Ele sabe tentar isso e isso Não, ali o Luiz Aziano não marca ninguém, marca um cara Você marca um cara, é um cara a menos O Flamengo está armado, é só roubar a bola Está armado Boa Boa Renan Boa Renan Corre, corre Cartão, cartão Ele não vai dar cartão Seu corno, filho da puta Acho bom Ei Renan Manda esse cara, é uma arrancada cara Palmeiras não tem copinha Olha os monstros que o Flamengo revela Não revela merda de Lulinha É É Gabriel Menino, é Pati É Danilo É Renan O Wesley Só craque, filho Gabriel Menino Mete um Lulinha aqui para vocês Gabriel Menino Gabriel Menino Final da UEFA Para quem copinha? O cara do Corinthians está aí Final do Corinthians O que? É o Libertador de Mundial da quem copinha O cara do Corinthians Ninguém tem paciência comigo Um milhão de copinhos para revelar o Luminense. O menino está falando. Fala, Adri. Só dois caras aí. É sua! É o Otério! 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 Vai, Otério! Vai, Otério! Ele nem tirava de costas! Tem um bar pra ver! Ei! O Otério reparou o jogo! Vai dar bosta! Esse cução! Seu arrombado! Mas o Bandeira viu! Ele estava de costas! Foi o Gabriel! O Otério vai chamar! Maldito! Ele vai chamar! Tem que me chamar mesmo! Tem Cindy tá mostrando o vídeo que nem viu! Olha, o Patrick, que ele não tá que electronica! Aééé! Chegou o reforço! Chegou o reforço, Pedro! Primeiro reforço! Chegou de branco não temение! Isso aqui não foi combinação! É que eu sou eu! Só para você! É contrário! É, você dá um contraste, bem mais preocupante. Nossa, é deitaço, mano. Olha a cara do Rony! Eu tava ali em seu salazinho. ... mais alto do futebol brasileiro. Olha o patrinho de bola, vai, mãe. Cerveja tá minha. É a terceira vez. Já chega já. Já chega a beber. Não, velho. Contra a gente não é oficial. Como o Aveiro falou. Contra tudo. Contra tudo e contra tudo. É contra a torcida, ele falou também. Eles abravam proquete. É contra a torcida. A torcida ficou malhando ele. Ah, mas que torcida tal, velho. No sítio. Só menos uns babacão lá. Ai, parabéns. Vai, casal do prazer, tio. Acabou de ganhar a Libertadores com a pobreza. Não, não, mas torcida chata. Ô, Melo. Que corre, vamos ver. Pega essa bola aí, meu filho. Pega a Simone. Pega a Simone. Pega a Simone. Pega a Simone. Só tenta ir embora. Ô, Rony. Pelo amor de Deus, Rony. Não é assim. Não é assim que eu me tomei, Rony. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pintou a notificação no telefone. O que aconteceu? Era pra ser gol do Rony. O que é? Parabéns do Naomi. Precisaтомidotir pelausalém do b�ão. Daqui a Deus só tenta ir rec問ar. Vem cá, vem cá da obrigada. Chorta! Chorra! 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 Que? Chorra! Chorra! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Eu quero o bar! Ah, mano! Tem bar, né? Vamos ver! Vamos ver! Mais uma bola! Mas é super forte a jogada! Ele faz o gol, ele tá impedido! Não, mas na hora que a bola passa na trave volta ele não tá! Não tá! Não, calma! A trave entra! Então, por isso mesmo! É... Samuel, se eu tivesse caído o cerebral Tá um no Sanfranão no meio da orelha Ele pôs sua cadeira pra me derrubar, velho! Eu sou, hein? Tinha acusado ali, ó! Ó, deixa eu te falar uma coisa! Se não fizer um gol aí, filho, tomar empate desse caralho Ó, 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 ó! Vai se fuder! Vai se fuder, vai se fuder! Vai se fuder, vai se fuder! Vai pra frente! 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 Aperta o Rony! Aperta o Rony! Aperta o peixe! Só ele! Só ele! Cadê o Liz e a Adriana? Tá ali, ó! É Dudu, pai! É colocar Dudu! É, seu amor voltou, hein? Muito voltou! Aperta o Rony! Aperta o Rony! Uma liberta do Rony mundial! Explica isso aí! Pois é, isso aí só acontece com os gambás! Olha a lateral da palmeira jovem! Vai lá no lever! Peraí, o Bia! O seu celular tá aí? Lá no Veiga! Vai chutar a bunda de barco! Eu ia zoar! Aqui, ó! Aqui, ó! Chegou, chegou! Vai pro gol, vai pro gol! Tem que ser aqui, bebê! Ah, pronto! Vai, seu queixo! Levanta aí, seu bota! Se ele tivesse um beijo, mas pequeno não tinha pegado! Sai, caralho! Vai pra Rony! Vai pra Rony! Vai, Rony! Aperta, Rony! Aperta o queixo! Carrega a bola, tio! É muita ligação direta! É! Você não viu que os caras fizeram voar do Corinthians lá, tudo trabalhando na bola? Tudo dentro da área? É desespero, fi! É clássico! É decisão, fazer louco! Não pode esperar de nada! Não pode esperar de nada! Não tem mais time! Tá bom! Fica nele, Renan! Palmeiras, faz mais um! Uma hora vai passar uma bola dessa, mano! Vai também? Uma hora vai passar, velho! A Misericórdia do Ser Raphael! Primeiramente! A Misericórdia do Ser Raphael! A Misericórdia do Ser Raphael! A Misericórdia do Ser Raphael está me tirando! Começa as orações! Vai, toma no seu cu! Começa as orações! Primeiramente! Começa as orações! É o rap, quem ele coloca faz doido! É! Amei! Porque senão eu já estou começando a orar bem! Eu acho que ele vai tirar o Patrick, eu acho! Ele vai tirar o Patrick, eu acho! Ele vai tirar o cara e o cara vai já de volta! Misericórdia! Tem que ele corrigir agora! Vamos começar as orações aí, pessoal! Eu vou tirar o veio e colocar o Ser Raphael! Ele vai tirar o veio e colocar o Ser Raphael! Ah, ele tirou o veio! Eu sabia que ele ia tirar o veio! Então, por que ele não põe o Ser Raphael então? Cala a nossa boca! Começa as orações aí com o Ser Raphael! Misericórdia! Pai amado! Vai derramando todas as bênçãos, Senhor! Derrama o Senhor! Derrama o Senhor! O Senhor deve estar chugando nessa hora! Ah, ele não gosta do Ser Raphael! Eu não gosto dele também! Obrigado! Toda vez que a pessoa pede agora, o Ser Raphael fez o Ser Raphael! A dela dessa rola fica mais forte! E este narrador, que cadeira, que ele é da puta! É da ponte de chárolo! É da ponte de chárolo! Ela é da pazita, Senhor! Capacita o Ser Raphael, pelo amor de Deus! Atei a fita de Deus! Ae! Atei a fita de Deus! Calma, gente! Calma! Olha o Der Mama! Olha a Ser Raphael! Eu falei que ia capacitar o Ser Raphael! Eu falei! Fiquei bem! Fiquei bem! Fiquei bem! Chupa com a calma, filha da p***! Caralho, eu falei que a jogada ia sair do pé do Zé Rafael, eu falei. Eu mandei tirar ele, eu fiz a triana. Nunca deixei, eu falei, eu falei, foi o poder da minha oração aqui, ó. Foi o poder da minha oração aí mesmo, capacita, capacita o Senhor dos pés do Zé Rafael. Eu falei, capacita. Eu falei, capacita. Eu tava querendo xixi nas calças. Já era, já era, mano. Você viu o que ele falou, Antônio? Trabou, cabou. Ele vê que nem o Valdívio contra o São Paulo. Valdívio é saudável. Eu também. Eu sei que uma hora do Dom, eu fiz xixi nas calças. Mentira. Eu quase... Milhão aqui pra você ter, ó. Você já falou assim, eu tava aqui. Tá gravando lá, meu burro. Tá gravando lá? Tá gravando lá? Vai, 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 vai. Vale tudo, vale tudo. Meu próximo cachorro vai ser Rony, cara. Ela é do tu, é Rony. Vai, vai, vai. Olha o cara querendo bater. Vai! Preta! 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 Ô, Mãe, mãe, mãe! É o Que me pegou! 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 Põe! Não! É o que me pegou! É, mas só que o Cardo por isso que bate na perna do Danilo. Não, mas foi fora, o contato foi fora. Tá achando o barco. Não, 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 foi fora fora. Ah, eu tô jogado, eu tô jogado, aquela lá. Barba, 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 barba. Cadê o barco? Cadê o barco? Não, vamos esperar pra cantar na hora. Não foi pênalti, o Cardo por isso que bate na perna dele. Não foi pênalti, não foi pênalti. Não foi pênalti, não foi pênalti. colocar os caras. Aber Francisco, Everton, 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 Everton! Acaenses! Problema Ginor formola sabe o que não tendo a mais. Porque cadê? Te parou. Falei. Falei. Chora aí, Luan, filho da puta! Respeita! Respeita! A câmera parou de gravar, então a gente vai pro celular aqui, gente. Tamo sentando a doação de câmera, hein? Não tem nada pra doar? Ô, Renan! Monstro, Renan! Eu quero ver agora! Meu Deus do céu! Essa vergonha vai escritar no papel! Meu Deus do céu! Essa vergonha vai escritar no papel! Meu Deus do céu! Essa vergonha vai escritar no papel! Bora, amor! Bora, bora! Se você não vai chegar, agora nós vai te eliminar! Ih, é isso aí! Mesmo que o Palmeiras foi eliminado da final, meu peito vai passar. Até a cerveira, a nossa é verde e branca! É, isso aí! Aqui é... O Mãe, cobre ela toda vez, mano! Pode deixar, vai ser só ela! Abre aí, abre! Treta! 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 Nação! Timeão! 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 Porrada! Dá uma porrada, hein, Gabião! Dá uma porrada, hein, Gabião! Vem final! Vem final! Toda a eliminação! Eu quero ver o vexame, hein! Cadê o vexame? Cadê a empresa falando o vexame? É isso aí, Rony! Isso vai falar! Tá na cara desse Gabriel! Ah! Porrada no Gabriel! Final do balista com os meninos da base! De novo! De novo! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Tá impedida! Não foi porque tá impedida! Vai vir outra paródia? Ou quase tem uma paródia! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora! O dia já vem! Ai, eu sou meu bem! E o Coríntia está indo embora! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora! E o Coríntia está indo embora! 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 O verde, o prato e o vermelho é o amor do meu piso! Todo amor que eu sinto para ti Eita, tá bom Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha Tinha, tinha Tinha, tinha Ai, tira o Luiz Andriano Eu não sei quem saiu Ele tira o Luiz Andriano, por que? Escuta, ok Não, vai faltar não O Rafael não fez nada? Não, expulsou o dele primeiro A Rodrigo fez nada? Gente, aqui é os minutos final do jogo É sem corte É aqui o que está acontecendo Gente, os 8 minutos Acaba Vamos, Júlio Eu nem vi a caneta Eu só entendei Muito obrigada, amiga vazada Aê, mamãzada! Que elas ficam longe pra depois perder pra nós! Rafa! Tem Rafael e João Vitor! Os dois foram escuros. Não foi nada, velho! Vai! Reliminado! Reliminado! Eliminado! Eliminado! Ganhar em cima do Corinthians é isso, é um título. E já era. Agora, vambora! Deixaram a gente chegar, né? Deixaram! Agora aguenta! Aqui é palmeira! Agora aguenta! E aí! Tamo junto, família! Até o Pajome, não! Até o Riete! Até mais! Avante palestra!